Olá, meninas e meninas, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal que é de crochê. E hoje eu trago aqui pra vocês uma mega produção, feito ainda com as nossas sobras de barbantes, né? Tem aí o primeiro vídeo, onde eu faço o modelinho Mabajo, em várias combinações de cores diferentes pra vocês. E esse é o nosso segundo vídeo, com aí várias inspirações de cores pra vocês se inspirarem, tá? E o modelinho escolhido dessa semana é o modelo Mare, onde eu vou estar mostrando aqui combinações diferentes que vocês podem estar usando para aproveitar bem a sobra de vocês. Então, se vocês já gostaram aqui do nosso conteúdo, peço a vocês que ainda não são inscritos, que se inscrevam, curtam aí os nossos vídeos, compartilhem nas comunidades, compartilhem aí pra família, pros amigos. E olha aí, vocês vão ver aqui ideias incríveis de combinações que talvez vocês achem que não dariam certo e que sim, pode dar certo e você pode aproveitar aí ao máximo todas as suas sobrinhas. Então, eu venho trazendo aqui neste vídeo várias dicas de combinações e também ideias de vocês aproveitar aquelas mínimas sobras que vocês acham que não dá pra fazer mais nada, né? E dá sim. Então, vem comigo aqui neste vídeo, vou soltar a vinheta e vou mostrar tudinho aqui pra vocês, tá bom? Ah, e se vocês quiserem, podem também ir lá no meu Instagram, Jussales Atelier, tá? Pra vocês verem essas lindezas por lá. Então, meus amores, ó, já pesei, já medi todos eles, tá? E vou mostrar aqui um diferencial desse tapetinho Mari pra vocês. Não vou deixar aqui na descrição passo a passo, porque eu não segui nenhum passo a passo, tá? Mas quando eu aprendi a fazer esse tapetinho Mari, eu aprendi no canal da Josi de Paula, tá? Então, mas temos aí na plataforma vários passo a passo desse tapetinho Mari, tá bom? Então, vou abrir aqui a nossa primeira combinação de cores. Olha que lindeza, deixa eu esticar ele, né, gente? Eu quero que vocês percebam uma coisa. Tá vendo essa dobrinha que às vezes fica aqui, ó, nessa parte da lateral do nosso tapetinho Mari? Eu não sei se isso acontece com vocês, mas desde que eu aprendi a fazer, ele fica com esse enrugadinho aqui, tá? Fazendo nesse estilo de modelo. O que que eu quero dizer pra vocês? Fazendo a emenda, né, com outra cor, olha, tá vendo? Olha, eu fiz aqui, eu passei o verde, fiz a emenda em outra cor, que é esse aqui, é o caque. E aí, começa por aqui a fazer a parte de aumento. Então, toda vez que eu faço dessa forma, que foi, acho que a primeira coisa, quando eu aprendi, foi dessa forma que fazia, né? Fazendo primeiro essa emenda aqui, normal, e depois vindo fazendo os bloquinhos, né, da lateral. Então, ele dá essa enrugadinha. Não sei porquê, gente, mas sempre aconteceu comigo no tapete Mari. Então, eu aprendi a fazer uma modificação nessa peça. Não sei se alguém já fez dessa forma, mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês qual é essa modificação. O bico que eu fiz, gente, foi um bico bem simplesinho, tá? É um bico também que saiu da cabeça. É mais ou menos o estilo do bico dele, natural. Só que, porém, eu não fiz aquele monte de picô. Eu fiz apenas um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, e fiz o picôzinho só no meio. E ficou muito delicadinho, muito bonitinho, tá? Lembrando, gente, que essas peças que eu estou fazendo são todas econômicas, aproveitando as sobras. Então, são tapetinhos menores, tá? Com apenas dois square. E esse squarezinho aqui, gente, eu vou deixar aí linkado pra vocês, caso vocês gostem desse squarezinho de flores pipoquinha, tá? Tem a videoaula aqui no canal, pra vocês. E a combinação de cores aqui foi caque, tudo da Euro Roma. Não, mentira, não é tudo da Euro Roma. É sim, tudo da Euro Roma, gente. Então, ó, tudo da Euro Roma, caque. Esse é o azul marinho. Esse é o amarelo da Euro Roma. E aqui, de novo, o caque, tá? O tamanho desse tapete ficou 61 de comprimento por 48, 280 gramas, tá? Então, menos de 300 gramas, que é o nosso propósito aqui. E olha que lindeza essa combinação. Eu estou apaixonada. É uma combinação que super dá certo, gente. Sempre falo azul com amarelo, azul com mostarda, né? Esse azul marinho. E podia ser no cru, podia ser no beige, podia ser até no branco, né? Pra quem gosta de cores brancas, que ficaria muito lindo. E aproveitando aqui as nossas squarezinho de flores coloridas também, olha. Esse aqui no cru com aquele amarelo peludinho, né? Que eu aproveitei, né? Tem uma sobrinha ali pra aproveitar. Essa flor já tava pronta. E esse aqui no mescladinho também, é de... Ai, de vermelho. Eu não sei que cor é isso, tá, gente? Porque esse aqui não é barroco. É outro fio. Acho que é da Baby. E o verde normal, sem ser mesclado. Verde musgo, tá? Então, essa é a nossa primeira combinação. Vou pegar a próxima. A nossa próxima combinação, aproveitando sobrinhas de rosa. Olha aqui que gracinha. Que ficou a nossa segunda combinação. Agora, que eu quero mostrar pra vocês o que que eu faço de diferencial no meu tapetinho Mari, tá? Ó, eu já começo fazendo aqui, ó, nessa parte da união, com apenas dois pontos altos separados com uma correntinha. Acho que a união fica mais justinha. E aqui, ó, na parte já da voltinha, eu já faço os bloquinhos de três. Não faço os leques novamente, como eu fiz na primeira. Eu faço três, 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 né? Vou fazendo aqui as voltinhas até dar cinco. Certo? Então, essa é a modificação que eu faço no tapetinho Mari. Olha, aí ele não fica com aquela diferença aqui no começo. Porque como eu já faço dois pontos altos, eu só vou subindo dois pontos altos. Tá vendo? Olha, na parte toda. Já o outro, o que que eu quero mostrar de diferente, né? Pra mim, gente, ele fica melhorzinho assim. O outro, o que que acontece? A gente faz aqui diferente. Olha como a emenda com os lequinhos normal. E depois que vai fazer a carreira de três, né? Eu já começo com essa carreira aqui nessa parte, ó. E aí, eu acho que fica melhor, porque na hora que você vem fazer aqui essa parte aqui da lateral, a parte reta, né? Ó, eu não preciso colocar os dois pontos entre espaços aqui. Eu já coloco os pontos em cima de pontos, como tá aqui, ó. Então, esse é o diferencial do que eu faço, porque a maioria dos tapetinhos que eu vejo aí, que eu acho que fica mais bonitinho dessa forma. Mas aí, vocês deixam aí no comentário se vocês já fizeram assim, se já viu alguém que faz assim, se vocês acham mais interessante. É uma opção aí, tá? Eu, pra mim, o meu tapetinho, ele fica mais bem assentado quando eu faço desse jeito. E esse tapetinho, ele ficou com 62 de comprimento. Deixa eu puxar aqui, ó. Esse aqui é a minha cola, tá, gente? Que eu já medi e pisei tudo. É 62 por 49 de largura, tá? As cores que eu usei, ó. Aproveitei aqui os squarezinhos mescladinhos. Verde água. Esse aqui... Ah, já esqueci o nome. Acho que é buquê. Aqui o verde água de novo com rosa. Verde limão. Vim com algumas carreiras no cru. Foram três. Uma no verde jade, né? Duas no rosa bebê, mais quatro aqui, nesse rosa médio, tá? Vim mais um detalhe no rosa bebê e já vim com o bico. Então, também todos têm o mesmo bico, todos têm a mesma quantidade de carreiras, tá? Todos os tapetinhos que eu mostrar aqui são 14 carreiras, tá? Feito dessa forma e essa misturinha de cores. Eu achei que ficou muito lindo e principalmente esse detalhe aqui no verde, gente. Falem aí pra mim. Esse rosa com esse detalhe aqui no começo do verde, pra dar o destaque aqui do centro, ficou muito lindo, tá? Então, esse é o nosso segundo tapetinho. Espero que vocês tenham gostado dele. Olha que lindeza. Tirar aqui, olha que fofo. Ele, pra mim, é um dos que eu mais gostei, tá? Tá no primeiro que eu mais gostei de hoje, tá? Então, vamos pro terceiro tapetinho. Nosso terceiro tapetinho, olha que graciosidade também. Nos tons aqui de bege, né? Com o verde jade, aproveitando o verde jade, um detalhe no cru. Então, aqui a gente tem aqui essas duas florzinhas coloridinhas. Olha que gracinha também tá colocando aí. Eu tenho visto muitas pessoas colocando pela plataforma. As flores coloridinhas, né? Aqui eu tenho um azul e aqui um rosa mesclado da barroco. Não sei o número deles, gente. Não sei. Esse eu sei que é flor, né? Mas esse aqui eu não sei. Vim com o verde limão, que não é mesclado. Vim com as carreiras no cru. Carreiras no verde jade. Esse aqui, gente, é o caramelo da Barbantes Lima. O resto aqui são todos esses são fios seis, tá, gente? Quando eu tiver com fio oito aqui, eu mostro pra vocês. Porque vai dar uma diferença tanto no tamanho quanto no peso. Então, tudo aqui é fio seis. Aqui eu tenho o cru verde jade e o caramelo da Barbantes Lima. O que que acontece, gente? Esse trabalho ficou um pouco menor. Apesar de ser a mesma quantidade de carreiras, tá? Por quê? Porque o Barbantes Lima, não sei se vocês conhecem, é uma marca muito boa. Eu gosto de usar. Apesar de que alguns, infelizmente, vêm com pelinho. Mas esse no tom caramelo, né? Que parece um beijinho claro, um café com leite. Ele é mais fino, tá, gente? A Barbantes Lima, ele é um fio um pouco mais fino, mais leve. Então, essa peça ficou com 59 de comprimento por 47 de largura. Um pouco menor. E ficou pesando apenas 215 gramas. Então, olha pra você ver o quanto ela ficou mais leve do que o nosso rosa, que ficou com 274. Então, ela é bem mais econômica, tá? Mas também acaba ficando um pouco menor. Então, esse aqui é o nosso terceiro tapetinho de hoje. O nosso quarto tapetinho, que é o quarto e o quinto, que são iguais. Eu consegui tá fazendo aí pelo menos um parzinho, né? É, nesses tons aqui. Ficou muito lindo. Vou deixar uma aqui no canto. Não preciso abrir os dois, né? É igualzinho, mas eu abro. Olha que lindeza que ficou esse tapetinho. Deixa eu esticar ele, gente. Que esses três ficam dobrados. Aí, fica amassalhado, né? Então, olha que lindeza ficou. Essa combinação, que fofo que ficou. Acho que eu vou até levantar esse negócio. Gente, eu levantei um pouquinho mais o trepé aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Olha que graciosidade, gente, que ficou. Usei aqui também a combinação de, né? Coloridinho. Um escoezinho no rosa, o outro nesse azul. Tudo aqui é barroco, gente. Mas eu não sei dizer pra vocês, né? Tudo não. Mentira. Só esse rosa é o flor. E esse eu não sei qual é o nome desse barbante, não. Gente, eu não sei. Era uma sobrinha. Já tava sem o papelzinho. E eu não guardo, assim, muito de memória. Mas é essa mistura de tons de azul com verde. Bem bacaninha, né? Bem diferente. Gente, e essa mesclinha, eu acho que eu falei até que eu ia falar pra vocês a cor que é. Eu vou pegar aqui pra vocês verem. Eu acho que é B&B. Então, gente, peguei aqui pra mostrar pra vocês, ó. Essa mesclinha aqui é essa daqui, tá vendo? Que é da B&B, tá, gente? É da B&B. E ela é... Deixa eu ver onde fala a cor aqui. Essa cor aqui, ó. 37, tá? 37, não vem escrito, assim, a cor, né? O nome da cor. Vem escrito o número. Então, é a cor número 37 da B&B. Essa combinação aqui que eu fiz. Muito lindo. É um barbante muito gostoso também de estar trabalhando, tá, gente? Eu super indico. Então, vamos ao nosso tapetinho azul, que ficou lindo. A turma aí do azul. Eu sei que deve estar apaixonada só de olhar assim, né? Esse azul é lindo. Então, vamos lá. Também 13 carreiras. Aqui, a única diferença, gente, que eu fiz... Todos os outros tapetinhos, eu fiz no barbante fio 6 e na agulha 3,5 milímetro, tá? Esse daqui eu optei por estar fazendo na agulha 4 milímetro. Por quê? Porque, apesar de que o cru e esses dois azul aqui, que é o azul royal e o azul marinho, eles são no fio 6. Porém, esse azulzinho aqui, que eu fiz o bico, esse azul piscina, tá? Todos os barbantes aqui da Euro Roma. Esse azul piscina, lindo, né? Maravilhoso. Ele é fio 8. Então, eu optei por estar fazendo toda a peça no barbante, na agulha 4 milímetros. É uma dica que eu dou aí pra vocês. Quando vocês trabalharem com fios de ordem diferente, como no caso esse, de ordem 6 e de ordem 8, né? Que é o azulzinho aqui, optem por estar utilizando uma agulha um pouco mais grossa pra fazer todo o trabalho. Ou, se o teu ponto já é muito frouxo, não sei, use aí a mesma agulha, 3,5. Escolheu a 3,5 pra fazer, comece o trabalho do começo ao fim com a 3,5. Se você escolheu a número 4, faça do começo ao fim. Por que que eu falo isso, gente? Vou mostrar aqui, olha. Se você usar a mesma agulha, mesmo que o fio seja mais grosso, reparem aqui, ó. Esse é fio 8 e esses dois é fio 6. Mas, é, os dois não, os três, né? Porque o cru também. Reparem que, usando a mesma agulha, você mantém o teu ponto no mesmo nível, no mesmo tamanho. Pra não ficar aparecendo um ponto aqui muito maior do que o outro, né? Então, eles ficam bem parecidos quando você usa fios diferentes, de ordem diferente, porém, a mesma agulha, tá bom? Então, é uma dica que eu dou pra vocês. E olha que lindeza, todos os dois ficaram muito lindos, tá? Aqui, o nosso parzinho. E ele ficou de tamanho, gente, esse azul que tá maravilhoso. Ficou 60 centímetros de comprimento por 51, tá? Ele ficou mais largo, não sei porquê, mas ele ficou mais largo e tem a mesma quantidade de carreira, que é 13 carreiras, tá? Todos eles com 14, desculpa, 14 carreiras. E ele ficou, pesando cada um, 285 e o outro 288 gramas, né? Uma diferença bem pequena de um pro outro. Então, essa é a média aqui, mesmo usando o nosso fio 8 aqui no bico, né? E nesse pequeno detalhe, a gente teve em menos de 300 gramas pra esse tapetinho. Então, eu gostei muito. Deixa aí o comentário de vocês, se vocês gostaram dessa lindeza. Próximo tapetinho que eu fiz, eu quis fazer... Gente, o que que acontece com esse tapetinho? Eu, aproveitando a sobrinha que deu de barbante dele, eu fiz uma outra peça pra fazer como se fosse um kit. Que é o nosso porta-papel higiênico. Esse porta-papel higiênico é bem facinho de fazer. Fiz ele apenas com dois, mas eu tenho a videoaula dele aqui no canal com três. Vou deixar aí na descrição, caso vocês gostem. Olha que lindeza. Ele é muito facinho de fazer, muito rapidinho de fazer, tá? E, ó, atrás, que bonitinho. Pra você colocar aqui o seu papel higiênico, né? Ó, então eu tenho o passo a passo dele aqui no canal, caso vocês queiram. Vou deixar na descrição do vídeo, passo a passo, pra vocês estarem confeccionando. Vocês podem fazer com dois, com três square, ou até com um, né? E, aproveitando a sobrinha, deixa o tapetinho. Então, esse tapetinho eu fiz aqui, os squarezinhos. Essa cor, gente, também não sei. Esse marrom aqui, eu não sei que cor que é, mas é barroco. Esse verdinho é o nosso verdinho aqui, que eu acabei de mostrar pra vocês, tá? É o verdinho da Baby. Aí, eu vim com o caramelo, que é o Barbantes Lima, que eu falei pra vocês que ele é mais fino um pouco. Vim com um detalhe no preto, no detalhe do amarelo. Esse amarelo bonito, mais forte que vocês estão vendo, gente, isso aqui não é Ouro Roma, tá? É Piratininga, era uma sobrinha de Piratininga, que eu tinha aqui. E vim fazendo o bico, de novo, no caramelo, tá? E, aproveitando a sobrinha, não daria pra fazer um parzinho. Eu queria fazer o parzinho, mas não daria. Então, eu resolvi tá fazendo o nosso porta-papel higiênico, que ficou aí tipo um kitzinho, né? Com duas peças. E essa peça, então, esse tapetinho aqui, ele ficou com 227 gramas, tá? E a medida dele, ele foi um pouquinho menor, como eu disse pra vocês, por causa do barbante, tá, gente? Que esse barbante lima, ele é mais fino. E nem teve aqui, na verdade, que Ouro Roma que eu usei foi só no preto, tá? Só esse detalhe do preto. Então, foi barbantes um pouco mais fino. Por isso, ele ficou com 58 de comprimento por 48 de largura, tá? E pesando aí apenas 227 gramas. Bem econômico. E aqui, o nosso porta-papel higiênico, muito lindo, ele ficou com a porta-papel 84 gramas. Só 84 gramas, menos de 100 gramas. Aí, gente, o que que eu vou fazer? Normalmente, eu vendo aqui os meus porta-papel higiênico na faixa de 25 a 30 reais. Então, esse daqui, pra sair bem rapidinho aí, eu vou tá fazendo ele a 18 reais, tá? Esse porta-papel. Mas daria pra vender até de 15, gente. Mas eu falo 18, porque as minhas clientes têm muito costume de comprar no cartão de crédito. Então, vou fazer 18 por isso, tá bom? Mas vocês podem estar pedindo aí até 15 reais, que super vale a pena. É uma peça muito rápida de fazer, porque é só duas, tá? Faz rapidinho. A de três demora mais. A de três, se eu fizesse de três aqui, eu venderia nessa faixa aí. De 25 a 30 reais, tá? 25 à vista, 30 reais no cartão. Mas esse daqui dá pra vender entre 18 e 20 reais numa boa. E você vai ter muito lucro, porque ele pesou apenas, usando sobrinhas, né? Apenas 84 gramas. Então, muito, muito econômico. Então, essa é a nossa sexta peça, né? E sétima peça. Sexta e sétima peça. E agora, venho mostrar pra vocês o que que eu fiz com aquela mínima sobra. Sabe aquelas sobrinhas miniaturas que você fala assim, Não dá pra fazer nenhuma volta inteira no seu tapete. Então, eu fiz os suplazinhos, que na verdade, gente, eu vou estar oferecendo aqui como suporte de panela. Então, vamos abrir aqui pra vocês verem essa combinação de cores que eu fiz aqui. Olha, esse modelinho, gente, não tem o passo a passo aqui. Mas se vocês gostarem, vocês me falam, tá? Porque eu fui fazendo adaptações aqui no meu ponto. Fui fazendo aumentos e surgiu esse trabalhinho aqui. Então, se vocês gostarem, vocês... Então, se vocês gostarem, vocês deixem aqui no comentário que eu faço aí. Porque é bem rapidinho. A gente, acho que com 40 minutos, 30 minutos, a gente faz esse suporte de panela. Então, ó, esse daqui eu utilizei esse monte de cores. Nem vou falar porque é muita cor. Tudo que foi sobrinha, né? O verde jade, o marrom, o amarelo, o verde água, o caque. Esse é o púrpura, o azul no fio 8, né? O azul piscina. De novo, púrpura. Então, foi aproveitando mesmo as sobras das sobras esse porta. E ele ficou... Esse aqui, ele tá com... Deixa eu ver quantas carreiras eu fiz nesse, gente. Esse eu fiz 10 carreiras, tá? Fiz 10 carreiras aqui. E ficou com 30 centímetros, tá? 30 centímetros de comprimento. E 90... 84 gramas, gente. 84 gramas. Eu fiz dois do mesmo tamanho. Esse daqui também, ó, é o mesmo tamanho. Também foram 10 carreiras, tá? E ficou com 84 gramas também esse daqui, tá? É... O que que acontece? Olha... É... Eu fiz aqui também aproveitando as mínimas sobras. Então, veio aqui o amarelo. Esse amarelo é diferente desse. Podem reparar que esse amarelo é da Euro Roma. Esse aqui já é do Piratininga. O verde-limão. Azul piscina. Esse aqui é aquele vermelho com brilho. Fiz o bico. Gente, eu sempre escolho tá fazendo o bico todo de uma cor única. Que eu acho que fica com um destaque muito bonito. Olha pra você ver. Se não dá um destaque fazendo coloridinho só no meio. E faz o bico todo numa cor única. Fica muito lindo, tá? Então, esses dois aqui eu vou tá vendendo a 10 reais, tá gente? 10 reais cada um desses aqui. Bem baratinho. Bem rapidinho de confeccionar. Aproveitando ali as mínimas sobras. Esse daqui também ficou muito lindo. Olha. Esse eu fiz com uma carreira a mais. Ficou com 11 carreiras. Ele ficou com 32 centímetros. Um pouquinho maior. E pesando aí 97 gramas, tá? Então, olha como é econômico. Menos de 100 gramas. Com sobrinhas. Olha. Bem coloridinho. E você aí aproveita até a última gota, né? Do seu barbante. Porque barbante a gente não pode desperdiçar de forma alguma. Olha essa combinação. Deixa eu até tirar. Deixa eu botar uma aqui e outra aqui. Olha essa combinação, gente. Que coisa mais linda que ficou essa combinação. Aproveitando aí. Olha. Fiz bem coloridinho no meio. Tá vendo? Usei um resto de cru. Era um cru meio alvejado. Que ele era mais clarinho. Eu só tinha uma sobrinha dele. Não dava pra fazer nada. Porque os meus cru agora estão vindo meio amarelado, né? O amarelo. O azul piscina. O caque. O verde limão. O púrpura. O caramelo da lima. E fiz aqui o nosso biquinho todo no preto. Com brilho prateado. Olha que lindo, gente. Então, olha. Peças fáceis. Peças econômicas. E aproveitando o que a gente tem de melhor que as nossas sobras, né? Então, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado dessas sobrinhas maravilhosas. O que que deu pra fazer? Olha aí. Vou jogar aqui tudo que a gente fez hoje. Olha que lindeza. Todos esses trabalhos. Tá? Então, espero que vocês tenham gostado de todas as nossas peças de hoje. Todos modelinho Mari. Tá? Pra vocês aí aproveitar essas sobrinhas que estão guardadas. E também, olha. Está fazendo suas peças aí bem coloridinhas. Tenho certeza que vão ser venda certa. Lembrando que esses tapetinhos eu vou vender na Black, tá? Por 25 reais. Então, olha que preço mais em conta aí pras minhas clientes aproveitar aí. Vai dar pra levar vários tapetinhos. 4 por 100. Olha que bacana, gente. Muito bom, né? Então, olha. Oh! Que monte a nossa produção dessa semana. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aí o seu like. Deixa seu comentário pra mim. Vai lá no Instagram, tá? Todas as videoaulas que eu tiver aqui, eu vou deixar aí na descrição de sugestão de vídeos pra vocês, tá? E se vocês quiserem que eu faça aí o passo a passo desse suplazinho colorido, tá? Deixa aqui pra mim que eu vou tá fazendo uma peça de videoaula pra vocês, tá? Pra vocês aproveitarem todas essas sobrinhas aí mínimas que forem pra estar confeccionando seus porta-panela, tá? Então, beijo grande a todos vocês que ficaram aqui comigo e até o nosso próximo vídeo. Tchau!